Voltei para falar de saúde, falar de proteção, imunização, vacina da dengue. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira que ampliou o número de cidades e estados que vão ser atendidos e vão receber doses da vacina da dengue. O Piauí até então não estava nessa lista, só que nesse momento o estado do Piauí passou a ser incluído pelo Ministério da Saúde a ter cidades recebendo doses da vacina da dengue. Mais informações sobre esse assunto, quem traz para a gente ao vivo é a equipe de reportagem da Júlia Borges. Júlia, olá novamente. Oi de novo, Clebson. Notícia boa nesta sexta-feira. O Ministério da Saúde está ampliando a vacinação contra a dengue em mais seis estados brasileiros e 625 municípios. Destes, 31 municípios são piauienses, ou seja, 31 cidades do Piauí serão contempladas com doses da vacina contra a dengue. Essa ampliação, nessa ampliação, essa já é a quarta remessa de doses que estão sendo distribuídas. A priori, o Piauí não havia sido contemplado. Um dos critérios que o Ministério da Saúde está utilizando é fazendo mapeamento sobre os pontos de maior incidência, maior caso de dengue. E no primeiro momento o Piauí não foi contemplado, mas agora nessa quarta remessa, aproximadamente 21 mil doses de vacina contra a dengue estarão chegando no Piauí ainda hoje, nesta sexta-feira. Uma outra informação importante, Clebson, é sobre essa campanha de vacinação que está acontecendo em todo o país como forma de incentivo de proteção contra essa doença. O esquema vacinal da vacina contra a dengue são de duas doses com intervalo de três meses entre uma dose e outra. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, já sinalizou que está aguardando essas doses, que espera que mais doses cheguem ao estado, ao Piauí, para que a CESAP possa ampliar essa cobertura vacinal no nosso estado. Vamos acompanhar mais informações na tela? Nesse momento estão sendo vacinadas em todo o país as crianças. O público-alvo nesse momento são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. E vamos acompanhar também como estão os casos de dengue aqui no Piauí. Contabilizando aí já foram 7.328 casos prováveis da doença, 4.195 casos confirmados e 6 óbitos. Dessas 6 mortes de dengue registradas aqui no Piauí, 4 mortes foram de pacientes do município de Bom Jesus. Uma morte foi de um paciente do município de Manuel Emílio e a outra morte, a sexta morte, foi de um paciente do município de João Costa. Todos esses municípios, Clepson, Bom Jesus, João Costa, Manuel Emílio, são municípios que ficam no sul do estado. Por isso a gente entende que aqui na região, o município mais próximo que foi contemplado foi o município de regeneração. O sul do estado está apresentando uma maior incidência de casos de dengue. Todas as mortes do Piauí de pacientes piauienses foram de pacientes que ficam nessas cidades ali no sul do estado. Essas são as informações. Eu volto com você, Clepson.